Como limpar a ponta da caneta posca quando ela tá suja com alguma outra cor? A primeira coisa que você vai fazer é remover essa ponta e lavar ela bem embaixo da água até sair toda a tinta. Feito isso, você vai secar ela e recolocar na caneta. Depois, é só fazer o mesmo processo como se fosse uma caneta nova. Fecha com a tampa, chacoalha bem e pressiona contra o papel até começar a descer a tinta. E agora você tem uma ponta limpinha e pronta pra usar.